que a escola paga o mesmo valor que qualquer outro órgão, a CESA, a CEPLAG, e aí é um posto de trabalho da MGS, ele tem o mesmo custo em cada órgão, são serviços da Prodeng, são concessionários de serviços públicos que têm tarifas definidas para todos os órgãos, ou são serviços contratados com registro de preço. O que é o registro de preço? Só para quem não conhece. O Estado faz um levantamento da demanda de todos os órgãos para aquela necessidade, e aí faz uma licitação já com aquele volume de demandas que todos os órgãos apresentaram. Então, aí já ocorre o ganho de escala. Então, hoje, quando a gente compra um papel, aluga um veículo, contrata serviço de impressão gráfica, o mesmo preço que nós pagamos é o mesmo preço que qualquer órgão do Estado participante desse registro de preço paga. Então, não há que se falar em ganho de escala, unificando os nossos contratos na Secretaria de Saúde. O aumento do quantitativo, o ganho de escala, ele já ocorreu quando foi feito o registro de preço, quando foi feita a licitação. Então, isso corresponde a 80% dos nossos contratos. E o outro volume grande de contratos, nós somos contratos de docentes, que também os preços são fixados em portaria. Então, não há... Esse argumento, depois a gente pode até sentar e olhar com mais calmo os números, esse argumento não faz sentido. E o argumento da eficiência, como foi bem colocado aqui, a gente tem processos, e o nosso processo de contratação de docente, que é o principal processo que gera o gasto, o principal gasto direto nas nossas atividades finalísticas, a gente tem um processo muito bem mapeado, e a gente gasta, em média, 60 dias para contratar um docente, desde o início da publicação de um edital de seleção. Então, quando a gente publica um edital, ocorre inscrição, envia de documentos, toda a análise, seleção e a formalização do contrato, comparecer jurídico, todos os procedimentos legais que a gente precisa obedecer, a gente faz isso, em média, com 60 dias. E esse processo precisa ser muito bem acompanhado, muito bem mapeado, porque ele impacta diretamente no cronograma das atividades. A gente não consegue começar os cursos, não tiver os docentes contratados para entrar em sala de aula. E a gente, pesquisando serviços, contratos, processos de contratação dentro da Secretaria de Saúde, e aí eu não tenho que entrar aqui nos motivos que isso acontece lá dentro, mas o fato é que o dado que a gente tem para consultas no portal de compras é que a gente tem processos lá que duram seis meses, oito meses, dez meses. E eu não estou falando... E, assim, são processos de compra de medicamentos, compra de inseticida para controle de dengue, controle de vetor, locação de veículos do SAMU. Então, assim, são processos seríssimos, importantíssimos para a Secretaria, que a Secretaria precisa dar conta, inclusive alguns processos de compra de medicamentos de demanda judicial, demorando mais de seis meses. Tempo de... Você já terminou, viu? Só para concluir. Então, em relação à questão da eficiência, a gente não pode jogar esse processo que a gente já tem muito bem mapeado dentro de uma secretaria que hoje tem uma outra cultura organizacional, e a gente tem que levar isso em conta. Não é só seguir os prazos legais que os processos vão simplesmente ocorrer da forma como eles ocorrem. A gente tem que considerar esses fatores nessa análise. Agradeço aqui a participação. Obrigado. Aqui tem um cidadão, o senhor Fernando Antônio. Pode se levantar. Fernando Antônio, tem deficiência visual. Está presente? Certamente não está. Mas eu vou ler aqui o que ele deixou escrito, que era só para ler, mostrando a posição dele, dizendo o seguinte, após tantos anos, considera a posição do governo injusta. Isso é democracia. A gente tem que ler. Eu sei que é uma posição. Então, está cumprida essa missão de falar a frase que ele queria expressar aqui. Ele não pôde continuar. Bom, agora nós vamos ouvir Maria... Espera aqui. Não, é ele. Maria Ângela, cidadã. Maria Ângela. Deixou o nome só escrito aqui. Cidadã. Isso aí. Maria do Carmo, técnica de enfermagem. Maria do Carmo, certamente não voltou. Então, está tudo aqui. Maria do Carmo? Vai falar? Não. Não, vai no microfone. É, não para. Vamos presenciar o microfone para ela. Boa tarde. Eu acho que para nós que estamos aqui ouvintes, eu precisaria para analisar um sistema de saber dos médicos que compõem esse sistema de saúde, se eles estão satisfeitos, né? Cada caso é um caso. Inclusive, formulação de preço, eu estava pensando aqui, cada caso é um caso. Não é tão rápido assim formular preço, não. não é tão rápido. Não é tão rápido. Aí é uma questão complexa. Antes de definir o que é correto. Ouvi os médicos, né? Ouvi os pacientes que já foram tratados pelo Ipseng, né? E conhecer o sistema administrativo de Unimed, que também tem algo a acrescentar. O SUS, eu não sei. Mas valeria a pena a gente saber, né? E não sei se teria um outro sistema de saúde. Bradesco seguro, não sei. Para a gente poder ver o que poderia ser correto. Obrigado. Terminou? Terminou, né? Está pronto. Então, vamos passar ao próximo. Thaís de Castro, presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Elita Arquini, deputado Dalmo Ribeiro, e todos os outros deputados, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde. Meu nome é Thaís de Castro, estou como presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas, e, diante da nossa pauta do governo, com relação à economia e eficiência. O que eu tenho para falar é que o turismo gera riquezas, e isso é inegável. Tanto em outros países, como Portugal vem se recuperando também economicamente através do turismo. No nosso governo federal, a gente tem exemplo também do Ministério do Turismo, que se manteve como uma pasta única, e vários investimentos que já estão sendo anunciados e providências que estão sendo tomadas para a gente conseguir fomentar o turismo no Brasil como um todo. O programa de regionalização, são realmente várias ações que não compete citar todas agora, mas nós podemos avançar essa pauta em uma outra oportunidade. Com relação à questão estadual, ano passado, nós tivemos aqui, dia 13 de março, uma audiência pública, havia um projeto de lei, número 4.773, de 2017, do deputado Paulo Guedes, que não se encontra mais nessa casa, onde ele se discutia a questão da redistribuição dos recursos do ICMS, ICMS cultural, ICMS esportivo, ICMS do Meio Ambiente. Nós tivemos a presença de 36 circuitos, dos 48 circuitos turísticos que nós somos no Estado, presididos por uma federação, a FECITUR. Então, enquanto sociedade civil nos circuitos turísticos, a gente vem fazendo a nossa parte para desenvolver o turismo no Estado. E a Secretaria de Turismo, que até então era única, houve grandes avanços na questão do turismo também no governo anterior, pela questão da votação do Plano Estadual de Turismo, que também foi aprovado em dezembro de 2017. E nós estamos, na verdade, em curso de estar conseguindo realmente desenvolver o turismo em Minas Gerais. Potencialidade, nós temos infinitas em gastronomia, em ecoturismo, em cultura. Minas Gerais é um berço para o turismo. Mas a gente precisa de infraestrutura nos municípios, a gente precisa de apoio nos circuitos para a gente conseguir desenvolver esse trabalho no Estado de Minas Gerais como um todo. E a gente pensa que uma redução, principalmente do orçamento e da equipe, nesse momento, no governo, implicaria diretamente no trabalho, no desenvolvimento do trabalho dos circuitos turísticos no Estado como um todo. a nossa dificuldade maior ia ser realmente na efetivação e na sequência que a gente precisa de trabalho desenvolvendo o turismo como economia, como geração de emprego e renda, como desenvolvimento do Estado. Então, a gente entende o turismo como parceiro do governo estadual. A gente está novamente disposto a vestir a camisa do governo e, junto, trabalhar o turismo, que ele gera riqueza não só no turismo em si, mas também para o comerciante, para o dono de posto, para o hotel, para arrecadar mais recursos para o Estado, desenvolver turismo, visitação, tanto dentro do próprio Brasil, como também atrair investidores e visitantes internacionais para a nossa região aqui de Minas Gerais. basicamente é só isso. Muito obrigada a todos. Vamos ouvir agora o senhor Igor Araújo Diniz. Ele é presidente da Federação do Circuito Turístico de Minas Gerais. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e deputadas, senhores deputados. A Federação dos Circuits Turísticos compreende todos esses circuitos que a Thaís muito bem disse, somando em torno de 600 municípios regionalizados, é a segunda maior instituição do Estado onde compreende junção de municípios. E a gente está aqui, inclusive estou aqui nas minhas mãos, que eu vou protocolar nessa casa hoje, mais de 400 ofícios que os prefeitos regionalizados encaminharam para a Federação, mencionando a não junção da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pelo fato da forma que está. Nós não queremos uma Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, onde ela irá trabalhar somente a cultura. Se quer juntar, vamos juntar, vamos fazer de forma igualitária. Se vai ter orçamento, vamos dividir de forma igualitária. O turismo movimentou em Minas Gerais, no ano de 2017, mais de 16 milhões de reais. Empregos diretos. O PIB do turismo brasileiro aumentou 8,1% em 2018. Isso são dados factíveis que os nobres deputados podem pegar lá no site do Observatório do Turismo, que é uma ferramenta que nós temos. Então, o que nós queremos é a valorização de uma área onde gera emprego e renda. Não tem custo. Os circuitos fazem o trabalho lá na ponta. Trabalhar turismo é desenvolver uma economia de forma limpa. É valorizar o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio ambiental. Então, por que pegar uma secretaria que está caminhando, que poderia estar melhor, com certeza, juntar com uma outra secretaria e colocar ela lá no cantinho da escrivaninha para juntar poeira? Nós não queremos isso. Nós somos uma instituição consolidada no Estado e nós estamos aqui para brigar e para pedir pela valorização do turismo em Minas Gerais. Minas Gerais. O turismo, o minério de Minas, não é mais o minério de forma mineral, e sim o turismo. Então, acho que está na hora de nós pararmos um pouco e pensar como que vamos tirar Minas da crise. vai ser com o turismo. Então, vamos incentivar esse trabalho, vamos incentivar essas instituições e vamos pegar a nossa secretaria que existe e fomentar ela e auxiliar nisso. Nós, com muito pouco que tivemos, trabalhamos muito. E se não tiver nada? Então, deixo aqui o nosso apelo em valorização. Turismo é geração de emprego e renda. Por isso que hoje, tanto eu, quanto o presidente da federação, quanto os meus caros colegas, estamos com o caminho do seguinte, turismo, nosso trabalho gera emprego e gera emprego e muito emprego. Obrigado. Vamos ouvir agora Alexandre Rios, analista em educação e pesquisa em saúde. Alexandre Rios, Alexandre Rios, Alessandra, Alessandra, vamos passar a Alexandra aqui. Alessandra, pois não, Alessandra. Vamos lá. Então, começar desejando boa tarde aos trabalhadores e trabalhadoras da SPMG, aos trabalhadores e trabalhadoras do IPSENG, aos trabalhadores e trabalhadoras desta casa. E aí, apesar de ter apresentado o meu cargo, eu sou analista de educação e pesquisa da ESP, ao longo da nossa parte da manhã, eu fiquei pensando, diante dessas duas propostas de reforma, a complexidade que a gente está lidando. Por quê? Porque, pensando do ponto de vista da saúde, saúde envolve assistência, cultura, alimentação, trabalho, renda. Então, mexer numa reforma que está falando de todas essas políticas, essas áreas, é falar de saúde. Então, acho que, por si só, tem uma complexidade muito grande em tudo que a gente está conversando, em tudo que foi proposto, em tudo que está sendo estudado. Então, eu queria dar esse destaque. E outra coisa é que tudo isso também está envolvido com a educação. Não só a educação do ponto de vista formal, que é estar dentro de salas de aula, mas do ponto de vista, como nos diz até hoje Paulo Freire, dos processos de humanização. Por quê? Ter acesso a todas essas políticas, a todos esses patrimônios, a todos esses direitos, tem muito a ver com a formação humana, com a identidade, com a dignidade, com os processos de criação, de propostas, de caminhos. Então, eu acho que hoje a gente está falando muito disso, de educação e de saúde, considerando toda a complexidade que está posta aí. Outra coisa também que me chama a atenção, e aqui estou socializando as minhas reflexões, já que a gente falou tanto que está dialogando. Eu fico aqui me perguntando, falando especificamente da Escola de Saúde Pública, que a gente vem num esforço já há muitos dias de entender essa proposta. Então, a gente tem comissões estudando legislação educacional, estudando os números, e com o que a gente se deparou, a gente já conversou muito com vários deputados e deputadas, que nos deram várias ideias, nos ajudaram a formular várias leituras, mas hoje a gente tem uma pergunta que não cala dentro da gente, que é, considerando que não tem economia nessa perspectiva, e eu vou repetir um pouco isso que meus colegas já falaram, da estrutura de cargos, considerando que a economia de contrato já está sendo feita na escola, considerando que o fluxo dos processos pode ser prejudicado com essa proposta de incorporação, considerando que a escola tem hoje habilitação para certificar uma série de cursos, e que isso é colocado em risco com a nossa incorporação à SES. E considerando uma dimensão fundamental da educação, que é a autonomia de pensamento, de proposição, de crítica, e que isso faz o mundo andar... Um minuto para terminar, viu, porque já se enterou três, vou dar mais. Vou precisar de menos de um. O que a gente não conseguiu entender até hoje, essa é a pergunta que fica, é, com esse PL 368, o que a gente ganha? Não só como trabalhador, não, da ESP, não, como trabalhador da SES, do IPCENG, da FEMIG, dos municípios, dos movimentos. Então, o que efetivamente que a gente está ganhando? Eu ainda não consegui entender, como esse é um espaço de debate, eu queria poder ter mais elementos, assim, para aprofundar essa situação e entender essa proposta do governo. Então, obrigada. Boa tarde. Nós queremos aqui registrar as presenças dos vereadores de Borda da Mata, Luiz Cardoso, Carlão, Valdir e Benedito Delfino, presidente da Câmara, certamente. Esteja à vontade entre nós e aproveite bastante o debate para servir de inspiração para, quem sabe, construirmos um projeto cada dia melhor aqui, sempre de legislativo, como mediador do povo. Agora, nós vamos para... Júnia Marise, servidora do Ipseng. Pois não, com a palavra. Boa tarde a todos. Sou servidora do Ipseng, na realidade, eu queria acrescentar algo aqui de extrema importância, porque já foi citado vários assuntos aqui, vários pontos. Na realidade, nós queríamos também pedir auditoria dos patrimônios e dos imóveis do Ipseng, porque tem o hotel da Previdência, tem o quarteirão lá da Praça 7, são imóveis, tem a sede da Praça da Liberdade, Então, nós queríamos, na verdade, auditoria do patrimônio dos imóveis do Ipseng, porque nós não sabemos o que está acontecendo, eu queria muito que eles esclarecessem, que fizessem uma auditoria patrimonial, para nos dar essa satisfação, porque ficamos nessa incerteza, não sabemos o que está acontecendo, e nós queríamos que a coisa fosse esclarecida, transparência, não é? É só isso que eu ia acrescentar. Obrigada. A seguir, Beth Aguiar, servidora do Ipseng. Estão percebendo que a casa é democrática, nunca se falou tanto em Ipseng, mas nós estamos aí para ouvir mais. Boa tarde. Eu queria apenas ressaltar que nós já estamos em um desgaste dessas propostas quanto à referência de fechar o Ipseng, cortar gastos. Isso já está, na pele da gente, incrementado desde de 2001, 2002. Então, a gente já está, como se diz, saturada. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem 67 anos, trabalhei 34 anos e 8 meses no Ipseng com dedicação. Tenho que agradecer muito por passeio uma fase de doença, um câncer, fui tratado pelo Ipseng, agradeço demais. E tudo que eu pude fazer profissionalmente na minha área, eu fiz e fui muito recompensada por isso. Agradeço de ter essa oportunidade que eu estou tendo de falar para vocês. Um dia eu pensei, um dia eu vou falar para os deputados, vou falar numa câmera, vou falar para o povo. O tanto que eu me sinto recompensada como profissional, como gente, com respeito pela instituição do Ipseng. o que eu peço para vocês é que nós estamos já saturados. Eu acho que a saúde do que o Ipseng proporciona, ela é digna. Ela é digna. Eu fui coordenadora de enfermagem lá por muito tempo e eu realmente respeitei com quem eu trabalhei, com quem eu dei assistência e com quem eu ganhei muito prestígio e amizade. E o que eu peço para vocês, não saturem mais a gente, nos respeitem, respeitem todos os ganhos do Ipseng. Você entendeu? Por tudo que a gente passou, eu já tenho os impactos emocionais de tudo que nós tivemos dos governos anteriores. Eles nos doeram, principalmente a mim em termos pessoais. Eu tinha uma irmã que tinha uma deficiência física e eu lutei muito para que ela seja atendida pelo Ipseng. Uma parte ela foi, mas na outra parte começaram a cortar os gastos, a cortar os nossos benefícios que a gente tem. E isso me doeu, me doeu porque eu perdi ela esse ano, o ano passado. e era uma pessoa digna. Então, eu peço também para vocês que, quando vocês pensam em fazer algum projeto, olhe a parte pessoal, aonde vai atingir a parte social das pessoas, você entendeu? Então, eu tenho uma mágoa, sinto muito, de tantas coisas que foram cortadas e eu não pude prestar assistência à minha irmã. por favor, eu agradeço muito essa oportunidade de tornar público esse meu sentimento. Agradeço. Boa tarde. eu quero aqui pedir desculpa de público ao nosso Guilherme da Cunha, meu colega, onde eu fui um pouco ríspido na resposta quando ele quis interferir. Então, eu quero pedir desculpa, perdão, pela forma ríspida ou impulsiva que eu tratei. Fica melhor de público que a consciência perde. Então, faz parte do decoro e eu fugi um pouco do decoro com ele. Agora, nós vamos passar para Tiago Guimarães, servidor do Ipseng. Boa tarde, deputado, deputada, deputados, colegas. Eu vim aqui para falar que é com o outro, mas tem que me pesquisar. É com o outro aqui, você não é? Eu estava dando um exemplo. Foi para o Ipseng e para o CTI. Do CTI, ele foi para a Hemodinã e fez um cateterismo. Fez o cateterismo, foi lá para o Quintandar. Depois, tratando lá com o Dr. Rodolfo, a equipe de médicos que é lá. É espetacular, tanto no CEM como lá no Hospital. Entendendo? Aí, o que aconteceu? Foi para o bloco cirúrgico, fez três potasafenes e uma mamalha. Aí, voltou para o CTI e depois foi para o andar. Com uns 15 dias, saiu bem. Ele foi embora. Só disse, aonde que eu vou fazer isso com a Secretaria da Fazenda? Entendendo? E também tem uns recados aqui. É, a Secretaria da Fazenda. a Secretaria da Fazenda está falando, isso é o que a Secretaria da Fazenda. Eu, Exoto, conheço gente demais, tem muita amizade lá dentro. Se fosse qualquer um dos seus, você pode chegar aqui e falar assim, sentar lá e ficar lá. Passa 30, é, 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 tanto médio, tanto enfermeira, preto, branco, feio, bonita, você entendendo? Eu não tenho escolha nenhuma, você entendendo? Aí, já recebi 56 cartas, 56, todo mundo preocupado com o Ipiceg. E aqui está aqui, é, Zema, mexer com o Ipiceg é a mesma coisa se você mexer com a Cachope de Marimbondo, entendendo? Aí é de paciente, é de paciente, entendendo? Aqui, Zema, é, mexer com o Ipiceg é a mesma coisa se mexer com a Abelha Europa, entendendo? Está aqui, é, é, Zema, Ipiceg é o coração do mineiro, entendendo? As cartas estão ali em casa, 56, você não chega lá e tiver quatro, cinco cartas a mais, e está outra aqui também. é, Zema, Minas Gerais é Ipiceg, está aqui Minas Gerais é Ipiceg. Outra aqui também, aqui, é, é, os deputados que votaram contra o Ipiceg, é, como é que fala? São os traidores do funcionário público estadual, entendendo? Entendendo? São os traidores, e eu vou, e é o seguinte, eu vou mandar as cartas tudo de volta, ó, o Rogério Correia, eu votei no ano passado e no Caixa, sabe quantos, eu leio em casa, sou eu de funcionário público, sabe quantos que me acompanharam? Cinco, é, seis, mais dois, eu leio morado a nove de Minas, que votaram no Caixa, e ia votar aqui também, então, o Caixa deu voto lá, e o Rogério Correia, e aqui, aqui, não teve os 56, então foi na faixa de 58, entendendo? E assim, e terminou com todo mundo, entendendo? Então, o povo escreve carta para mim, então, o pessoal está preocupado, entendendo? Só falando, entendendo? Aqui, essa pessoa aqui, ela, ela, mora em, é, Espírito Santo, mandaram carta para mim, preocupada, entendendo? Ela sai do Espírito Santo, vem tratar no Ipiceg, entendendo? E a equipe de médicos, ela, é, tudo é formidável, o que precisa é só melhorar, agora, o Zé precisa de organizar, administrar Minas Gerais, não em cima do Ipiceg, entendendo? O Ipiceg, é, é, tem mais um, seu tempo, você tem, mais um minuto, mais um minuto. O Ipiceg é o coração do mineiro, eu recebi carta lá de Capelinha, recebi carta lá do norte de Minas Gerais, Salina, Araxá também, falei assim, eu dava vontade de até chegar lá daquela loja do Zé e pôr fogo nele, pra dar carta, na carta dava lá, eu peguei até, tá lá, entendendo? Agora eu vou pegar os endereços, os endereços, e quando for na época da política, entendendo? Eu vou mandar a carta fora, mandar a carta para o povo, entendendo? Eu judei o Delvito Alves, foi na penúltima eleição, entendendo? Delvito Alves, é, eu arrumei mais de mil votos para isso, entendendo? Só com amizade, entendendo? E lá na Previdência, ela é fantástica, eu gosto de todo mundo, e gosto, lá é a minha casa, eu trabalho há 35 anos, nunca mais tenho um dia de serviço, nunca tive o prazer, tirei licença agora, que eu tive a divista de colite, entendendo? E eu perei, entendeu? de aqui que eu estava numa pelada lá no Atlético, e eu busquei, entendendo? Um peladão que só assinou de ano, entendendo? E no mais, eu agradeço a vocês, porque vocês conscientizam e votam direito, pensam, levam pensamento a Deus, o que é que está fazendo, entendendo? que agora o deputado lá, eu não quero que vá passar para o secretário da Fazenda, não, por quê? Um que eu vou tratar lá, tratar o secretário da Fazenda, eu vou ir para o SUS, agora você sabe quem que eu estou chamando o Unimed? Unisuse, minha vizinha de frente que paga uma grana violenta, mais de mil reais, está chamando o Unisuse, não é Unimed, não, entendendo? E no mais, eu abarco a todo mundo, porque eu se conscientizo na hora de votar, viu? Danilo do ProUni, é da Secretaria do Estado da Saúde, é professor de ensino religioso, entendeu? Danilo. Danilo. Boa tarde, companheiros. eu me chamo Danilo do ProUni, professor de ensino religioso, efetivo, fiz concurso, então eu vim da favela e fiz concurso e estou aqui, estou até aqui emocionado. A Beatriz me conhece, o pessoal me conhece. Seguinte, eu sou candidato à chapa central do Sindicute, tomara Deus, eu estou vendo aqui o Ipceng. Gente, eu ando com essa carteirinha em tudo que é lugar. Eu sou professor, eu tenho muita honra de ser favelado, ser do ProUni e ter essa carteirinha. e agora o Zemal está querendo destruir o Ipceng, que eu fiz concurso, eu fiz concurso para ter essa carteirinha, para ter orgulho. Agora está querendo tirar? querendo acabar com a MGS, demitindo todo mundo, querendo demitir até a mim, que estou em estado de probatório, tem gente que está sendo demitido. É a peneira, a peneira do Zemal. o Zemal agora está fazendo a peneira com o servidor pobre, trabalhador, professor, médico, de posto de saúde, enfermeiro, MGS, ele está fazendo a economia, é com esse povo pobre. Porteiro de escola, vigilante, os vigilantes, hoje eu estava com a Beatriz, hoje os vigilantes estavam lá no sufoco, pai de família. Oi, gente, eu fico indignado, eu estou aqui indignado com tanta maldade, eu sou teólogo, eu nunca vi tanta maldade, nunca vi tanta maldade. Peço a Deus que Zemal é Zé Bom, tem que ser o Zé Bom, a gente tem que pedir a Deus, tá? É, no mais, eu agradeço, tá, pessoal? É até legal falar no microfone. Gostei do presidente, a hora que ele perdoou o companheiro lá. Gostei muito, viu? É assim mesmo, eu ensino isso aos meus alunos. Perdão. Obrigada. Agora é a senhora Flávia de Assis, já falou também, do Fórum Mineiro, Núcleo de Estudos sobre o Trabalho. Flávia de Assis, é secretária do Fórum Mineiro, constituindo o núcleo sobre, esse Fórum Mineiro certamente foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos sobre o Trabalho. Está presente? Não. Tem mais alguém do público que queira fazer a inscrição? É você, Flávia? Pode fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu sou a Giza. Eu estou aqui simplesmente para falar para vocês que a maldade, ela é antiga, gente. A maldade não chegou agora. Eu trabalhei em Patinga num período onde os contratos de acesso à saúde com o município, os laboratórios, eles tinham que fazer seis exames de mamografia. Desses seis exames de mamografia, havia um desvio de verba que tinha que comprovar dez exames e noventa tinham que falsificar. E isso perdurou por anos e anos e anos. E quem que levava esse dinheiro? Eu estou citando aqui um pequeno exemplo do duto de dinheiro que aconteceu em Minas pela facção criminosa que tomou Minas e deixou Minas no lugar que ela está. Então, a questão não é essa, gente. A questão é que agora nós estamos diante de uma situação que é para rever o que está acontecendo. Ninguém vai acabar com a Ipseng. Não é isso que vai acontecer. Nós estamos aqui numa audiência para entender o contexto. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou aqui simplesmente colocando que o mal é muito maior do que você citou aqui agora. Você chamou o Gov... Eu não estou aqui querendo defender ninguém, mas você chamou ele de Zemal. E no sentido de você ter falado isso, eu te coloco a maldade... Não, não estou levando para o pessoal, só estou colocando que a maldade é muito maior. O desvio de verba que anos e anos e anos todos nós passamos, o duto de dinheiro que financia a campanha política, vocês não têm ideia do que é isso. Se vocês não sabem, vocês vão conhecer. Aqui é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa suja que vai ser descoberta e eu vou estar aqui junto, de olho para ajudar a descobrir todos os desmandos de anos e anos e anos que afundou o nosso Estado e levou o nosso Estado para um buraco, para a lama. Você acha que aquilo que aconteceu em Brumadinho foi o quê? Aquilo ali foi um bando de pessoas unidas, coniventes, que fez aquilo com Brumadinho. Eu tenho todas as provas que quem são os donos daquelas minas são políticos, sim, são pessoas do mal. O que vocês estão vendo aqui é só a ponta do iceberg. Obrigada. Maria de Lourdes, mais uma da Escola de Saúde. Vamos lá. Boa tarde a todos, os deputados, meus colegas de trabalho presentes, todos os demais servidores do Estado. considerando que trabalho há 22 anos na Saúde Pública de Minas Gerais, sendo quatro anos e meio na Escola de Saúde Pública como servidora efetiva do último concurso, considerando os indicadores epidemiológicos do SUS que exigem mais investimentos na formação dos trabalhadores e investimento em pesquisa, considerando os problemas que serão causados em termos de eficiência e terceirização da certificação que hoje é feita pela Escola de Saúde Pública, porque com a subordinação à Secretaria de Estado da Saúde nós não mais certificaremos, considerando todas as falas das duas audiências públicas. Primeiro, teve uma reunião pública da nossa deputada Beatriz Serqueira, depois teve a primeira audiência pública e na audiência pública de hoje. Então, considerando todas as falas, com muita representatividade, tanto de pesquisadores da saúde pública, servidores, hoje a presença do Ministério Público, considerando tudo isso, eu faço uma pergunta ao deputado Guilherme, estou meio nervosa, emocionada, gente. A pergunta é o seguinte, o governo já não tem os argumentos necessários para a retirada do PL368? Nós queremos registrar com muito prazer a presença do deputado Bonifácio Mourão, que é um deputado que serve de inspiração para toda essa casa pela conduta que ele sempre teve e tem, e para nós ela é a nossa referência. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom, agora vamos passar, então, aos deputados, e para a gente, assim mesmo, tem muitos aqui inscritos, deputados, e também para que a gente possa caminhar para o fim da reunião. Logicamente, tudo isso vai ser colocado pelos deputados, as reivindicações, para se fazer uma equação adequada para que seja bom para todos os mineiros. então vai falar a deputada Beatriz Serquira. Então, boa tarde. Nós tivemos a oportunidade de já colocar os argumentos no período da manhã, mas agora com mais tempo, com mais, com mais de tranquilidade. A primeira questão que eu queria abordar exatamente é a que foi tratada por vários que falaram sobre a escola de saúde pública. Eu me arrisco a dizer que muitos souberam o que era uma escola de saúde pública, a sua dimensão e a sua importância estratégica, quando nós tivemos o risco de perdê-la. E parabenizo o corpo técnico da escola que veio conversar com todos ou com a maioria dos deputados para que todos os deputados ou na sua maioria pudessem compreender o que é a escola, a sua importância estratégica, a importância para o fortalecimento do sistema único de saúde, para a formação de gestores, para o controle social. E a sua extinção ou através da incorporação à estrutura da Secretaria de Estado, ela não significa economia, o corpo técnico já apresentou isso, e vai significar lá na frente que o próprio Estado terá que realizar contratações privadas para suprir a demanda que antes era feita pela Escola de Saúde Pública. Então, mesmo que agora a reforma, eu disse isso mais cedo, de forma mais sintética, a reforma aponta uma diminuição do Estado, que depois o próprio Estado terá que recorrer à iniciativa privada para suprir demandas que antes eram tratadas com excelência pela sua própria estrutura pública. Então, o primeiro ponto que eu destacaria, eu já sou uma defensora da Escola de Saúde Pública, como ela está, e defensora do seu fortalecimento. Em momentos de crise, nós precisamos apostar no futuro. E as crises, elas não vão se resolver em um mês, dois meses, ou com uma mudança de estrutura administrativa do Estado. As crises vão se resolver quando você faz uma aposta que ela é de médio e longo prazo. Por isso que, pela manhã, presidente Guilherme e demais colegas aqui na mesa, eu citei a FAPEMIG porque o investimento em pesquisa, tecnologia e inovação nos dá a perspectiva de futuro, entre outras alternativas. E a própria escola, ao fazer o seu trabalho, ela é uma captadora de recursos externos e que, portanto, potencializa o seu trabalho e consegue trabalhar em aliança com os municípios. Assim como a turma do turismo que veio, trouxe posicionamento sobre os municípios, tenho certeza que, se nós pudéssemos fazer uma escuta dos municípios com mais tempo, eles nos diriam da importância. A escola de saúde pública chega nas regiões, contribui para, inclusive, o processo regional. E isso, no caso de Minas Gerais, é muito importante. pensar a região é muito importante. Então, eu quero reforçar que não vejo, como deputada, fazendo a escuta e o diálogo desse processo da reforma administrativa, nenhuma necessidade da extinção da escola através da sua incorporação à estrutura. Então, eu queria fazer essa primeira observação. Segunda, o deputado Guilherme, permita, Guilherme, transmitiu o que nós conversávamos ali ao final, antes do almoço, que ele dizia, olha, quero entender, vamos ver os argumentos para que a gente possa compreender a questão do IPSENG. O IPSENG, nós dizemos que ele é um patrimônio do servidor porque ele foi construído com o dinheiro do servidor. Então, tem um investimento mensal do servidor naquela estrutura que hoje existe e que a atenda. eu não sou daquelas que acham que o IPSENG se contrapõe ao SUS. Muito antes, pelo contrário. Quando você tem uma rede própria do IPSENG, você possibilita aquele atendimento e possibilita que aquele atendimento não sobrecarregue o Sistema Único de Saúde naquele atendimento. Então, uma coisa não se contrapõe, uma questão não se contrapõe à outra. E vários colegas trouxeram aqui a questão do IPSENG. quanto mais a gente se afasta de Belo Horizonte, mais a gente vê a importância do IPSENG na vida do servidor. Mais a gente vê como a ausência das condições ideais do IPSENG traz um prejuízo e um sofrimento para aquele servidor. Eu confesso a minha dificuldade de saber responder hoje para as pessoas que eu recebo várias demandas. Aquela cirurgia que estava autorizada, que era essencial, de repente não será feita por ausência do pagamento. Mas aí o servidor também me manda a mensagem. Mas, Beatriz, descontou no meu contra-cheque. Eu estou regularmente pagando. Então, não é possível tratar o IPSENG zerando, transferindo-o para outra secretaria e começando de novo em uma outra modalidade. Por quê? Porque o IPSENG tem uma história e as dificuldades que ele enfrenta não são responsabilidade dos seus servidores. Nós tentamos muito impedir em 2014 que o dinheiro do IPSENG, que era específico em uma conta específica, fosse retirado dela e trazido para a conta do Estado. Isso foi feito através de um decreto do governador no final de 2014. Então, se nós queremos discutir a origem das dificuldades financeiras do IPSENG, vamos discutir essa responsabilidade. porque, quando acontecem esses problemas, nós buscamos, eu estou dizendo a gente, eu, como coordenadora do Sindhute, nós tentamos impedir essa retirada do dinheiro judicialmente e nós não conseguimos impedir. Então, tinha dinheiro... Mais um minutinho para terminar. Tinha dinheiro, o IPSENG tinha o recurso e foi retirado. E aí o IPSENG tem uma dinâmica da contribuição do servidor e a contribuição patronal, que também, naquela época, foi alterado e nós não conseguimos resgatá-la integralmente. Foi proposto um modelo de coparticipação. Eu já disse, nós temos que avaliar essa coparticipação, porque o servidor passou a pagar mais pela prestação de serviço ao qual ele utilizava e não melhorou. E o histórico não melhorou. Então, resgatar esses processos são muito importantes. E o que nós defendemos, e vamos continuar a defender, é o fortalecimento e a autonomia do Instituto. Presidente, não é possível tratar todos os assuntos, mas eu queria, então, reforçar a importância da manutenção de algumas secretarias, porque a sua extinção não trará mais eficiência. A sua extinção, ela é do ponto da concepção de Estado que nós estamos disputando. Eu quero um Estado que invista na cultura, e aí tem a sua estrutura. Eu quero um Estado, e concordo com vocês, Minas Gerais tem um potencial turístico belíssimo, maravilhoso, que pode gerar mais empregos, pode gerar mais renda e mais desenvolvimento para os municípios. Eu quero um Estado que invista no turismo. Eu quero um Estado que invista como políticas públicas em todas as pautas relacionadas a direitos humanos e não a coloque genericamente como está colocado, proposto na reforma administrativa. Tem, sim, que ter subsecretaria que discuta a questão das mulheres. Se não precisasse, nós não estaríamos discutindo feminicídio, nós não estaríamos celebrando o dia 8 de março, nós não estaríamos discutindo a desigualdade salarial, os problemas tantos que nós enfrentamos, os problemas de violência que nós tanto enfrentamos, e os equipamentos do Estado para atuar em relação a isso. Tem, sim, que discutir as questões raciais, da igualdade racial, porque nós não estamos em um país em condições iguais de direito às pessoas. O nosso resultado é o resultado de uma colonização... Aí eu posso terminar a frase? Posso terminar rápido. Eu já fiz uma minuta mais. Sim, é muita gentileza. Obrigada. Mas nós somos um país de uma colonização, de um país que acabou com a escravidão outro dia. Então, você ter políticas específicas não é um privilégio, é uma correção das distorções historicamente acumuladas. A comunidade LGBT tem que ter o seu lugar nas políticas públicas. Nós não podemos dizer que elas não existem por ignorá-las ou colocá-las em uma coisa genérica. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário não é igual ao agronegócio. São questões distintas, separadas, que precisam de políticas efetivas. Nós precisaríamos, Guilherme, em uma outra audiência, para finalizar, tem que fazer um balanço dessas secretarias. Valeu a pena ter, portanto, por esses anos, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação? Qual é o balanço que nós temos da secretaria que se relacionou à agricultura familiar? Qual é o balanço que nós temos da mesa de mediação de conflitos? Porque, se nós não fazemos isso, nós pecamos ao transformar a estrutura do Estado só em um processo conjuntural. E eu acho que a estrutura do Estado precisa ser pensada. O Estado, quando nós o pensamos, não pode ser exclusivamente para o governo que ganha, mas nós precisamos pensar de mais longo prazo. porque, senão, as crises pelas quais nós vamos passando, elas passam por governos. Os problemas que podem originar a extinção de uma escola pública de saúde, não é só para quatro anos, são só para quatro anos, perpassa gerações, porque questões relacionadas a políticas públicas, nós estamos falando de políticas geracionais. Então, são algumas observações que, no momento adequado, na Comissão de Educação, tem um requerimento aprovado para discutir a questão da escola de saúde. terça-feira que vem, às 14h30, tem uma audiência pública na Comissão de Administração para discutir o IPSEG, e nós vamos discutindo, porque o Parlamento é exatamente o lugar para que nós façamos o debate e a escuta da população. Com a palavra, Dalmo Ribeiro Silva, deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Justiça, Constituição de Justiça, dessa Casa. Serei muito rápido, presidente, somente para manifestar nossa satisfação de ouvir tantas colocações importantes, servidores, deputados, secretários, na construção desse projeto que vai iniciar com o parecer do relator Guilherme. Na parte da manhã, eu manifestei, com certeza, a importância de todos vocês. Eu gostaria, caríssimo relator Guilherme, manifestar mesmo aqui o meu respeito a você. Nós estamos na mesma comissão, Constituição de Justiça, e todos os pareceres que V. Exª tem manifestado de forma muito precisa, muito cuidadosa, muito zelosa. Então, quero, mais uma vez, renovar o meu apreço, o meu respeito, e, no momento em que nós fizemos a designação dessa importante relatoria, nós tínhamos certeza que V. Exª poderia dar cabo a todas as manifestações. Haja visto que está acompanhando conosco até agora. A minha palavra, aos servidores do Ipseng. Eu já tive o prazer e a honra de ser também o conselheiro, também do Conselho Fiscal, representando a Assembleia, do Ipseng. E aqui, tanto foi falado a respeito do Ipseng, eu quero fazer coro a todas as manifestações que aqui foram aduzidas. O Ipseng é o patrimônio do servidor. O Ipseng é aquele que nós temos, o mais precioso, o mais caro possível. Quando se fala em toda a região, eu quero citar meu sul de Minas. Os nossos vereadores de Borda da Mata estão aqui, trazendo a preocupação de todos os servidores da educação de nossa região, quanto ao nosso Hospital Renascentista, que hoje é credenciado pelo Ipseng e que está já com uma rescisão contratual para não atendimento mais ou menos de 11 mil servidores no estado de Minas Gerais, na região sul de Minas. Então, eu quero pedir ao nosso relator uma atenção muito especial, não somente à prestação de saúde, mas aos nossos servidores, iniciando pela palavra do Júnior, muito cuidadoso, todos vocês aí, eu tenho certeza que o nosso relator vai procurar, com certeza, buscar a essência do que representa o Instituto de Previdência de Minas Gerais há tantos e tantos anos nesta prestação de serviços a todos os servidores do estado. Da mesma maneira, a escola de saúde, eu recebi há poucos dias, até comentei com o relator, uma comissão da escola de saúde, manifestando a importância que tem, 72 anos de funcionamento, a prestação de serviços a todos os municípios, em vários projetos, convênios. Então, eu tenho certeza também, de uma forma de Ipseng, quanto também a escola de saúde, são imprecedíveis à saúde do povo mineiro. e tenho certeza que isto, que nós queremos sempre melhoria, nós queremos sim oxigenar o nosso Ipseng, a nossa escola de saúde, com aumento de orçamento no que for necessário. Quero também, de um outro ponto, discutir a respeito do turismo. Aqui, pelo que o nosso secretário Otto manifestou e que foi dito, haverá fusão cultura e turismo. Entendo perfeitamente, hoje, o posicionamento do governo em 22 a 12 secretarias. Mas eu gostaria de pedir ao relator que realmente o nosso Estado é vocacionado ao turismo. Temos aqui 48 circuitos turísticos já em funcionamento. Aliás, nós temos muito mais, mas esses já estão cadastrados, já estão certificados. E quando aqui foi dito pelo representante do turismo, nós realizamos aqui uma audiência pública importante do deputado Paulo Guedes, quando estava querendo excluir o ICMS turístico. E nós pudemos convencê-lo. E ele teve um gesto de grandeza e retirou o projeto, entendendo que poderia ser prejudicial também a demanda dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. Então, em que pese V. Exª ter, pelo menos, conhecimento ou talvez essa fusão, eu gostaria de fazer um apelo. Temos também uma emenda para que, pelo menos, as secretarias, as diretorias permanecessem, principalmente na prestação de atenção, todos os circuitos já são certificados em todo o Estado de Minas Gerais. Então, quero fazer essa colocação. É importante a gente destacar isso aí. Hoje, nós sabemos a importância que cada circuito tem, cada região tem o seu fomento próprio, não temos nenhuma despesa a gerar ao governo do Estado, são parcerias com o município, são momentos importantes que a gente tem que referendar. Então, quero destacar, acima de tudo, o papel que V. Exª já tem emprestado à nossa Comissão de Constituição e Justiça. Devo dizer a todos que esse projeto não poderia estar em melhores mãos do que do ilustre relator Guilherme. Então, tenho certeza que ele tem atendido, ouvido e, com certeza, ainda antes de emitir o seu parecer, até sexta-feira, vai fazer a colheita de todos os dados, as emendas para emitir o seu parecer e, consequentemente, outras comissões também terão a sua decisão. Quero agradecer ao presidente de todos e, com certeza, haveremos de resgatar o nosso Ipseng, a nossa Escola de Saúde e a todos aí que estão. Muito obrigado. com a palavra o deputado Guilherme da Cunha, que vai ser o relator, que nós temos a certeza que ele vai construir um belo projeto para apresentar o parecer lá no nosso plenário e ele será votado e, quem sabe, nós seremos agraciados com o seu relatório, podendo melhorar a vida de cada um dos mineiros. A palavra é o deputado Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Dalmo, presidente da CCJ. É um prazer dividir a comissão com a vossa excelência. Tem sido excelente o trabalho lá. Agradeço a confiança e as generosas palavras de apoio. E agradeço cada um de todos vocês que estiveram aqui, vários desde o início da manhã, desde as nove e meia da manhã, quando começamos os trabalhos. não é a primeira audiência pública que temos para debater a reforma, já tivemos oportunidade de debater temas específicos antes, e, em todas elas, a casa esteve cheia, em todas as audiências, a gente teve uma participação muito expressiva, o que só deixa evidente o quanto o tema é importante para os mineiros, o quanto ele é sensível para os servidores. Como das outras vezes, repito hoje, tomem nota de todas as sugestões realizadas, e, como também das outras vezes, pretendo ter conversas junto ao governo para que a gente possa aprimorar o projeto no espírito do que foi aqui apresentado. Tentei, eventualmente, no início da tarde de hoje, fazer uma breve explanação quanto à palavra da nossa colega Maria Badia, de que eu terei feito uma provocação só para esclarecer o termo, porque provocação é uma palavra um pouco pejorativa que leva a crer que eu estava, de certa maneira, desafiando. E o que eu falei a ela, falei também para a colega Beatriz, e peço a todos vocês que eu vi muita, muita informação sobre o IPSENG no aspecto de nós queremos valorizar o IPSENG, nós queremos manter o IPSENG, mas eu vi muito pouco questão técnica sobre a vinculação do IPSENG à fazenda. Hoje eu senti falta de mais informações técnicas nesse sentido. E eu acho que, nesse ponto, os servidores do IPSENG, os envolvidos nessa questão, podem mirar no exemplo da Escola de Saúde Pública, que preparou um trabalho muito técnico e visitou os gabinetes aqui nessa Assembleia, trazendo informações de relevância que ajudam na formação do convencimento. Me parece que tudo que foi relatado do IPSENG aqui hoje são questões mais envolvidas com financiamento do que com vinculação. E o IPSENG não está sendo extinto, ele está tendo sua vinculação transferida para a Secretaria da Fazenda, mas é mera vinculação. E me faltou hoje, senti falta, de mais informações técnicas sobre se isso é bom, se isso é ruim, quais são os riscos envolvidos nessa operação. Mas a gente vai ter tempo para isso. Mas a gente vai ter tempo para isso. Ou seja, a apresentação do relatório, a apresentação do parecer, ela ainda não vai acontecer na data de hoje. E eu estou, desde já, aberto e faço o convite a todos que tiverem essas informações sobre as vantagens e desvantagens da vinculação à Secretaria da Fazenda para prosseguirmos na conversa. O meu gabinete é o 246 da Assembleia e lá a gente pode dar prosseguimento a isso para tratar dessas questões mais técnicas. Porque o objetivo aqui é um só, é melhorar a vida das pessoas, é fazer o Estado prestar melhor o serviço para o qual ele existe. E se há a possibilidade desse serviço ser melhor prestado sem a vinculação à Fazenda, vamos discutir esse tema. Não é um problema, não é um tabu. Mas a gente precisa entender o que de fato está em discussão. Não é a continuidade da existência do Ipseng, não é sequer o seu financiamento, é meramente sua vinculação. E eu convido a todos para a gente continuar essa conversa com mais precisão técnica sobre os riscos, vantagens e desvantagens dessa vinculação. Para finalizar, gostaria de a gente passar um cronograma sobre a questão dos debates, do que vai ser feito daqui adiante. Colhidas todas as informações, eu vou precisar sentar-me com o governo para a gente poder conversar a cada ponto do que foi discutido. E, a partir das conclusões com o governo, eu tenho que voltar as informações para os colegas da casa, porque aqui a Assembleia é a casa do povo e os deputados são os representantes da população de Minas Gerais. Então, a gente precisa dialogar aqui dentro, eu vi muita queixa na questão de faltou diálogo antes de apresentar o projeto. A Assembleia é, por excelência, a casa do diálogo. O diálogo acontece aqui. Então, eu preciso, com as informações, o governo voltar as questões para os colegas da casa e aí sim a gente apresentar o relatório, aí sim a gente dar o parecer e prosseguir nas discussões do projeto. Então, eu peço a todos, com a máxima urgência que o tempo demanda, para que a gente possa prosseguir essa conversa, especialmente na questão do Ipseng, com as informações da vinculação, no meu gabinete, que é o 246. Estão todos convidados. Exatamente. Após essa reunião, a gente prossegue e termina essa questão. Agradeço mais uma vez todas as sugestões, todas as opiniões e é um prazer sempre ouvir a população de Minas Gerais. O nosso interesse é fazer o melhor projeto possível e eu tenho certeza que ele será melhor com a colaboração de todos aqui. Com a palavra, então, Luísa Barreto, assessora da Vice-Governadoria e vai fazer a sua exposição. Boa tarde a todos que vieram aqui trazer as suas contribuições. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. queria fazer uma fala breve, falar que, quando o governo fala em melhoria de eficiência, o que a gente fala é sempre com o foco na melhoria da prestação de serviços aos cidadãos. E, nesse sentido, os governos, eles buscam conformar suas estruturas para adequá-las a processos e formas de trabalho que sejam mais coerentes com as formas de gestão próprias que entendem que podem levar aos melhores resultados. Esse governo entende que o maior foco na atuação se faz necessário nesse momento e permitirá uma melhoria de serviços em saúde, educação e segurança com foco, então, realmente nas pessoas. E, por isso, esse governo envia, então, um projeto que traz à casa essa nova forma de atuar, mas traz para casa esse projeto para fazer um debate de forma profunda e detalhada, mais profunda e detalhada do que hoje a lei permite. Então, hoje o governo poderia fazer uma reforma discutindo muito menos e optou por fazer uma reforma discutindo muito mais. E faz isso justamente para um processo de aprimoramento que só a escuta e o debate podem propiciar. Então, eu falo que esse é um momento muito importante, é um momento de diálogo, é um momento de escuta, então, eu queria agradecer a todos pela disponibilidade e pelo engajamento nas suas causas, que a participação da população é fundamental para que os governos sejam cada dia melhores. Então, todas as críticas, as propostas, as ideias e as sugestões aqui apresentadas foram ouvidas, foram anotadas e serão levadas para uma discussão interna de aprimoramento do projeto de lei. Eu, então, agradeço mais uma vez. Boa tarde. Obrigada. Nós estamos chegando ao fim, queremos agradecer a todos e temos a certeza que o Poder Legislativo está cumprindo com a sua missão de mediador dos interesses da vida das pessoas. E eu acredito todas as vezes que a gente vai passar para uma reforma do Estado ou discutir uma lei mais importante, nós sempre fazemos a equação da existência das pessoas. Uma equação complexa, onde o governo está fazendo uma redução do número de secretarias e essa equação envolve dinheiro, mas envolve vida. E vida vem o conceito de ser humano. O ser humano é uma unidade biopsícico, sociocultural, com alguma experiência ao longo do tempo e com pretensões transcendentais. Então, quando a gente fala que o ser humano tem várias dimensões, várias, muitas, ele existe dessa forma, é uma unidade. E quando a gente fala na equação, num país capitalista, nós temos que sempre buscar o entendimento, aí que eu falei, quando o entendimento é amor puro, o entendimento é para promover a vida do ser humano. Qual o sentido da vida? Existir com injustiça, existir com menos injustiça social, com menos sofrimento e com alguma paz duradoura, porque a história do mundo é de guerra. Guerra, frequente, e hoje a internet, como o avião, aconteceu, as nossas pesquisas, a ciência evoluiu muito, teve muitos cientistas que promoveram o mundo, a existência, mas sempre ambivalente. o ser humano é ambivalente, o ser humano é histórico, o governo é histórico, então essas dívidas acumuladas não é de um governo, é histórico, vários, mais de 20, 30 anos, o déficit é maior. Já se falou muito em lei Candir, nós estávamos aqui quando aconteceu isso, a dezeneração dos impostos, dos acomodes, isso tudo aconteceu e agora o nosso governador ganhou a eleição e por isso muitas vezes nós ficamos ansiosos para resolver as coisas, para discutir, porque todo mundo quer dialogar, por isso que às vezes eu fui risco com o Guilherme, mas daqui para frente eu te prometo que não vai ser assim, mas o que nós pensamos é buscar a paz, o entendimento e que eu tenho certeza Deus vai inspirá-lo para entender que o capital, o capital e o trabalho tem que ter uma simbiose, simbiose é uma associação mutuamente benéfica, tanto para o trabalhador quanto para o capital e não tem nenhum governo no Brasil ainda que é socialismo puro, não pode, é difícil, isso aí o mundo já evoluiu de uma tal maneira que o mundo inteiro é capitalista, quando eu falei no avião, quando eu falei na internet, é porque muita gente está usando a internet para o lado do mal e o ser humano gosta demais, de fofoca e faz esses grupos através da mídia, através da internet e isso está trazendo muitas manifestações do ser humano que ainda tem que controlar o bicho que ele tem dentro dele, os instintos, os impulsos, como eu respondi agora mesmo, como impulsos. Então, quando vai se fazer um projeto, nós temos que fazer um projeto aperfeiçoado, pensando no sentido da vida, pensando na paz com todos e a palavra ética tão usada que vocês escutam todo dia, ela só tem uma tradução, cuidado com o outro ser humano, cuidado com o outro eu que tem por aí, eu também tenho o meu eu, tenho que medir o nosso eu para não ter ganância, isso é que levou o mundo a um capitalismo voraz, eu não sou comunista, nada disso, nós queremos essa simbiose que o mundo, a gente sempre pensa, olha, lá atrás, na Revolução Francesa, tem muito a ver com esse projeto, lá tem uma tríade, liberdade, direito fundamental, nós temos que liberdade, o que nós estamos fazendo aqui, é exatamente promover a liberdade para que cada um se manifeste, nós queremos sair daqui com a noção de que cada um falou o que sentiu, porque o ser humano tem um sentimento, que é a resultante de que ele tem que falar o que ele pensa, o que ele sente e quem sabe ele pode contribuir com o todo, não com a parte, nós temos que cuidar do todo, não com a parte. Eu não gosto do Estado mínimo, vou ser franco, tem iniciativa privada, tem iniciativa pública, tem um direito público, tem um direito privado. Eu gosto sempre do caminho do meio, porque nós temos que fazer essa simbiose e tem que partir de uma decisão de cada pessoa. É sempre assim, a gente, quando tem qualquer problema, tem que buscar o entendimento, dando o primeiro passo. E assim, nós queremos a socialização do direito, porque a Constituição tem mais de 350 artigos com as PECs. com as PECs. E lei constitucional é princípio, como se fosse dez mandamentos. E nós vemos o Supremo Tribunal brigar toda hora. Cada um tem uma jurisprudência, fala daí da sua área, tão complexa, direito positivo. Outros países têm um direito mais empírico, mais do costume. Então, eu quero terminar isso para dizer o seguinte, a casa, ela tem gente mais do capital, tem gente que é mais ligada ao trabalho, mas todos estão pensando na socialização do direito. É essa que é a nossa busca. Quando se fala em oportunidade igual, quando se fala em igualdade, a gente está buscando as oportunidades iguais. Todos têm que ter oportunidade. se aproveita a oportunidade ou não do direito que tem, é problema de cada um. Por isso, nós temos que dar educação a todos, em todos os níveis, facilitar a educação. Porque o ser humano, muitas vezes, a pessoa tem um bom senso, já traz o sentimento de bondade, outros menos, mas, na verdade, a educação é a luz, é a luz que nós podemos alcançar. Eu falo de cadeira, que a gente também buscou conhecer alguma coisa na medicina. Conheço muito o problema do Ipseng, porque eu sou médico há muitos anos, há 50 anos, mais de 50 anos, já fui secretário de Juntos da Saúde do Estado e tenho trabalho até hoje. É muito difícil conseguir operar no interior. Eu estou em uma cidade que já tem muita coisa, mas, mesmo assim, os médicos querem diferença e o Ipseng aceita e não deveria aceitar. Eu estou sempre nessa mediação do atendimento do povo de Minas Gerais. Eu estou acostumado a mandar muita gente para Barredos, porque lá resolve o problema do câncer. Belo Horizonte pega gente até do Espírito Santo, da Bahia, etc. Então, eu conheço essa migração de pacientes de todas as formas. Então, lógico, quando você toca na saúde, a gente pensa em todas essas dimensões que eu disse. O ser humano quer continuar vivo, então, ele tem duas saídas do mundo, uma reencarnação, outra ressurreição. São duas religiões, as outras todas são síndrome. Então, eu estou dizendo isso aqui para dizer que a gente tem a boa intenção de construir tudo que for de bom aqui nesse poder. Esse poder é poder do povo, é liberdade, e vamos tentar socializar o direito. nessa equação existencial dessa reforma. Pode até que seja um passo mínimo, mas é um passo no sentido da paz, porque nós aqui trabalhamos para resultados, e resultado numa sociedade civil organizada se faz com justiça social através da elaboração de leis justas. E aí, sim, podem acontecer coisas melhores, e nós, quem sabe, sermos menos sofridos. Eu quero agradecer a presença de todos. Agora, nós já íamos terminar, mas chegou o Zé Geraldo, que é nosso companheiro aqui de muito tempo, e agora está servindo o governo na condição de secretário adjunto, e ele está com a palavra, porque ele é bastante sábio nesse assunto. Obrigado. Obrigado, doutor Eli. Bom, doutor Eli, Tarquínio, obrigado pela condução sensível e extremamente inspirada de hoje, deputado Dawn, deputada Beatriz, deputado Guilherme, deputada Laura. Bom, nesse momento, eu acho que só tenho a agradecer, a gente está vivendo um momento de uma gravidade, já foi dito aqui, todos nós temos esse sentimento da importância do momento que a gente está atravessando, então, agradecer a todos as contribuições, a participação e estar juntos com o intuito de construir soluções que sejam melhores. A Assembleia Legislativa, ela tem, por tradição, melhorar aquilo que aqui tramita, e isso é típico aqui dessa casa, então, todo projeto de lei, ele sai melhor do que entrou aqui, a gente acredita que isso vai acontecer com certeza com a reforma administrativa, então, nesse sentido, presidente, só agradecer e nos colocarmos à disposição aí, porque acredito que todos nós, mineiros, estamos no desafio de superar essa crise que a gente atravessa e fazer retomar Minas Gerais melhor do que estamos hoje, que seja melhor no ano que vem e melhor ainda no próximo ano. Então, muito obrigado, obrigado pelas contribuições de todos e a gente vai estar à disposição no governo, primeiro avaliando as sugestões e acompanhando, sempre tentando ajudar no que tiver ao nosso alcance. Obrigado, presidente. Antes de terminar, eu quero aqui também louvar a disposição do deputado Guilherme Cunha, que está colocando em seu gabinete à disposição para os entendimentos finais. temos a certeza que ele vai elaborar um relatório substancial voltado para o ser humano como um todo dentro do contexto governamental, que também tem suas atribuições, muitas vezes, difíceis de realizar essa álgebra. E nessa dificuldade, ele vai ser o grande mediador apresentando, em síntese, um relatório com dignidade para nós todos. e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado por tudo.